Oi vocês, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de PKXD, mas já peço no começo do vídeo para vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder um vídeo novo. Então vamos lá para o vídeo. Bom gente, vocês viram um vídeo novo aqui do canal de spoiler do PKXD, vocês viram? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar esses spoilers, só que eu pessoalmente, eu pessoalmente, eu vou entrar lá na escola e ver essas imagens, essas imagens. E essa atualização, para o que algumas pessoas estão falando, é a atualização de férias. Isso mesmo, é a atualização de férias. Então vamos lá, né gente, ver esses spoilers. Bom gente, olha, tem uma casinha de Natal, olha que da hora. A pessoa está, deixa eu ver se ela está editando. Ai, então não está. Ai não, gente, eu não posso mostrar isso agora. Por que eu entrei nessa casa? É supeza, cara, é supeza. Oxi. Oxi, gente. Oxi. Meu Deus do céu. Bom, não tem nada de Natal aqui, só por fora mesmo. Bom, vamos entrar aqui, olha que da hora, olha que da hora. Bom, gostei dessa casa, né gente? Eu gostei dessa casa. Gostei bastante, né? Bom, vamos aqui então, né? Subi em cima daqui, ó. Ó, tem duas escadas, tem duas escadas. Então vamos lá. Olha isso, olha que da hora. Olha que da hora, gente, olha isso. Gostei, hein, gostei. Bom, isso aqui parece uma balada, né, cara? Parece mais uma balada aqui, só tem negócio de festa aqui. Olha que da hora, gente. Só tem negócio de festa. Então vamos lá, né? Deixa eu sair dessa casa aqui, vou deixar meu likezinho. E a gente vai entrar, a gente vai entrar lá. Deixa eu só pausar o vídeo aqui. Bom, gente, então vamos lá. Eu só vou deixar um like nessa casa, que eu gostei bastante. Eu louco, eu tenho bastante likes. Na minha tem bastante também. Vamos, hein? Vamos passear pelo lindo mundo de PKXD. E vamos ver esses spoilers na escola. Vamos lá. Bota o robôzão, o pet shop. Tem uma pessoa bugada? Eu não conheço essa pessoa aqui. Nossa, a Punky. Nossa, ela tá mal bugada. Deixa eu tirar uma fotinha. Ah, não, vou tirar a fotinha agora, não. Não vou tirar a fotinha agora, não. Mas peraí, gente. Não! Ficou a noite. Bom, a gente vai ter que ir a noite mesmo. Ô, Sonic! Olha que da hora, gente. Ô, cachorro calamero. No Sonic. Ele achou o Sonic. Olha que da hora. Gostei do Sonic. O Sonic apareceu aqui. Depois eu vou procurar o Sonic. Bom, a escola tá bem aqui. Geralmente ninguém olha na escola. Aqui é na escola. É o único lugar onde não tem novidades. Mas quando é spoiler e tem no PKXD... Tipo aqueles spoilers que o PKXD não manda pros youtubers. Aqueles spoilers que eles dão pra todo mundo no jogo. Então, sempre aparecem na escola. Mas geralmente nunca tem novidades. Nunca mudou a escola. Desde o começo do PKXD, a escola é assim, gente. Nunca mudou a escola e eu já tô vendo. Olha que da hora. Olha que da hora. Tô vendo de peito. Tem mais aqui também. Olha que da hora. Tem mais alguns aqui. Tem mais alguns aqui. Será que tem mais alguns spoilers? Olha. Ai, deixa eu pular aqui. Deixa eu pular aqui. Olha, eu vou falar pra essa pessoa que eu estou gravando. Cadê? Eu estou gravando. Eu estou gravando. Eu estou... 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 Estou gravando. Estou gravando. Ah, não. Ela tá mexendo ali no bonequinho dela. Eita. Eita. Eu não estou me sentindo bem. Eu pus. Ó. Eu estou gravando. Estou gravando. Estou gravando. Você tá passando o vídeo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É EFANI. Hashtag 24110. Bom, gente. Tem uns spoilers aqui. Bom, gente. Por favor. A mente. Por favor. Vai ter sol no PKXD. Porque não tem sol no PKXD. Você pode ver que tá de dia e não tem sol. Por favor. A mente vai ter sol. E pode ter um dobo a gun. Onde a gente cai na pistona da paia. Eu vou tirar uma fotinha. Tá bom, gente? Vou tirar uma fotinha. E tem gente querendo ser meu amigo. Mas peraí, gente. Peraí que eu já vou adicionar vocês. Ó. 24 seguidores. Obrigado, hein, gente. Quem é inscrito em PKXD que me seguiu. Solvete caiu. Tadinha da pessoa que tá comendo solvete. Parece meio muito realista esse solvete, né, cara? Parece muito realista. Bom, vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, gente. Eu fiz um bug aqui. Eu tenho essa Giovana aqui. Que ela falou pra tirar uma fotinha. Provavelmente ela inscrita. Esse bug aqui. Acho que vocês já viram, né? Em outro vídeo. Bom, e aqui tá esse calendário. Isso aqui não mostra nada. Era pra mostrar aqui. Diário atualização. Provavelmente vai ser no sábado. Por que, gente? Gente, o PKXD sempre atualiza no sábado. Isso mesmo. Ele sempre atualiza no sábado. Provavelmente essa atualização vai ser no sábado que é amanhã. Porque no sábado eu tô gravando na sexta. E tô postando na sexta mesmo. Olha que... A gente pode ver... Peraí, gente. Aqui é a paia. Né? A paia do PKXD. Tem um sol ali. E tem um negócio. Um negócio que não tem na paia. É um pauzinho. Um pauzinho. Que não tem na paia. Será que a gente pode pegar alguma coisa nele? Eu não sei, mas eu vou tirar foto. Essa é a minha teorinha nesse spoiler. Por cada spoiler tem um spoiler. Por cada spoiler tem um spoiler. Bom, o spoiler... Ó, vou contar aqui os spoilers. O spoiler desse aqui... Era que era chegar o sol do PKXD. Porque não tem sol no PKXD. Geralmente, ó. Não tá mostrando mais nada. A água... A água acho que vai ser assim mesmo. Vai ser assim mesmo. O solvete não mostra nenhum spoiler. Mas talvez pode mostrar... Que o solvete pode cair. Pode cair. Né? E talvez as... Ah, sei lá. Esse aqui não mostra nada de novo não. Ah. Mostra o solvete cair, né? E esse aqui mostra o canedário que não mostra nada. Mas o sol do PKXD é o rosto do sol. E mais um pão... E mais um pão... Mais um negócio. Um pão... Lá. Porque não tem na parte do PKXD um pauzinho ali. Um pau. Não tem isso. Pode ser alguma coisa. Bom, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa eu beber só uma aguinha. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de sair desse vídeo sempre. Deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Até agora essa pessoa tá se tocando. Não esqueça... Até agora, né, gente? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de sair desse vídeo sempre. Deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Pra não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Ai, deixa eu beber esse meu leite. Meu hambúrguer. Minha manhã tá muito boa. Essa pessoa tá até agora se tocando. Ah, quer saber agora? Vou pra minha casa. Tchau, gente. Tchau.